Uma dupla acabou arremessando um pacote com celular e maconha no presídio aqui de Erechim. Foi durante a tarde do último sábado, quando os policiais que trabalhavam na área externa do presídio estadual perceberam que dois homens teriam arremessado objetos em direção ao pátio interno da casa prisional. Em seguida, eles fugiram em uma motocicleta. Com as características dessa motocicleta, a Brigada Militar realizou a abordagem de dois suspeitos. O pacote foi encontrado no telhado do presídio e dentro dele estavam um aparelho celular, um carregador e cerca de 44 gramas de maconha. Diante desses fatos, os homens de 21 e 22 anos de idade foram presos. Eles foram levados para a Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento aqui de Erechim, onde foram ouvidos e logo após encaminhados ao presídio estadual aqui de Erechim, onde permanecerão à disposição da justiça.